E eles minha são querendo contar tudo plug Jogo maconha nessa planta Stuntberry Eu pluguei NBB, eu tô fudendo a Cardi B Pra sentar sem sentimento, por isso eu chamo de bitch Quer bolsa nova, clipe, caras te vendem Deixa a vadia carente Não vai passar de um lanço, bagunça sua lente Vai ser só sexo quente Vai ser só sexo quente Quando ela me vê, automaticamente aumenta sua dopamina Cola no estúdio, deixa a dupa dessa mina Sequência de love, eu vou dar pulse dessa vadia Cola no meu block beat, só não me explana Veio 7 da noite e saio no outro dia cedo Rainha da putaria, não cansa de cavalgar no meu brinquedo Mac, Lari, moda lá na Rari Mac, Lari, moda lá na Rari Tipo atriz, gemendo nessa Rari Eu sei que ela quer então trouxe esse gun party Modelos de bolsa da Prada Eu quero um Balenciaga Modelos de bolsa da Prada Eu quero um Balenciaga E eles me assando querendo contar tudo o plan E eles me assando querendo contar tudo o plan Jogo maconha nessa planta Stuntberry Eu plego NBB, eu tô fudendo a Card B Ela senta sem sentimento, por isso eu chamo o Tibit Qualquer bolsa nova, clipe caras de vente Deixa a vadia carente Não vai passar de um lanço, bagunçaço valente Ela é isso